Olá, queridos pais ou responsáveis por alguma criança que esteja em fase de alfabetização. Sim, sua criança está aprendendo a ler e a escrever, mas nós estamos no meio de uma pandemia, então provavelmente ela deve estar em casa, precisando aí de algum auxílio nesse sentido. Mas daí vem as dúvidas. Será que eu, como pai, mãe, responsável, consigo ajudar meu filho, mesmo sem conhecimentos técnicos? Como? E será que essa função de alfabetizar é uma responsabilidade só da escola ou é uma responsabilidade compartilhada entre escola e família? É para responder essas e outras perguntas que eu estou gravando esse vídeo, pessoal. Eu sou a professora Mayara Rodrigues e eu gostaria muito de agradecer todos que já fizeram sua inscrição no canal, que estão compartilhando os vídeos, afinal de contas, sempre tem aí uma família, uma criança ou uma professora que precisa desses conteúdos. Bom, e para começar a conversa, pessoal, eu queria dizer que antes mesmo dessa pandemia começar, nós já tínhamos esses questionamentos, né? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente seu filho já foi para a escola um dia e já voltou aí com alguma lição de casa que envolvia alguma técnica de alfabetização, né? Mas, a questão é, são raras, às vezes, que a criança aprende a ler e a escrever de forma autodidata, né? Geralmente ela precisa de alguém, alguma pessoa aí para ensiná-la. E aí a dúvida que fica é essa, né? De quem é essa função? Será que é só da escola? Será que é responsabilidade também da família? Será que é algo compartilhado? Mas até onde eu vou? Até onde a escola vai? Eu gosto de pensar que a alfabetização pessoal, ela está dentro da educação. E a educação, ela vai além dos muros da escola, né? Eu posso educar em qualquer lugar. E nesse sentido, todos nós podemos, de alguma forma, sermos educadores, né? Desde o professor formado, até o pipoqueiro que conta uma história para o seu filho enquanto ele aguarda a pipoca lá no atendimento. Ou você mesmo que está assistindo esse vídeo. Então, acredito que todos nós podemos, sim, de alguma forma, né? Respeitando as nossas capacidades, ajudarmos essa criança a se alfabetizar. Agora, ah não, Maera, não, 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 não. Eu acho que não, eu acho que só a escola tem que ter essa função. Não quero me envolver com isso. Vou esperar passar tudo, depois a professora se vira. Gente, ok. Isso é, sim, uma opinião válida, sem julgamentos nenhum, porque nós estamos no meio de uma fase aí que existem diversas preocupações. Então, quem sou eu aí para julgar alguém, tá? No entanto, mesmo se você tiver esse pensamento, ok. Agora, existe uma coisa que você tem que ter em mente, que é, alfabetização, pessoal, é uma coisa, letramento é outra. Sim, pessoal, existe uma diferença entre alfabetização e letramento, tá? Enquanto a alfabetização, ela é a aquisição das habilidades de ler e escrever, o letramento, ele é a compreensão do porquê eu preciso ler e eu preciso saber escrever. Então, assim como eu e você, adultos, né, precisamos entender o sentido das coisas, as crianças também precisam, né? E quanto mais cedo elas entendem, melhor elas conseguem aprender a ler e escrever. Por quê? Porque elas veem um sentido, um uso social para a escrita e para a leitura. Por que eu tenho que aprender a escrever? Por que eu tenho que aprender a ler? Então, o pai, a mãe, o responsável, que lê um livro para a sua criança, apenas lê. O pai, a mãe, o responsável, que está lá no trânsito e fala, olha, filha, aquela placa ali, ó, significa proibido estacionar. Ah, filha, então, ó, aqui é um livro que a vovó escrevia as receitas dela, né? Então, a gente pode achar as receitas que a vovó fazia nesse livro aqui, porque é um livro de receitas. Isso, pessoal, são práticas de letramento. Paulo Freire falava muito isso, né? Ele tem uma frase que diz que antes de aprender a ler as palavras, é preciso ler o mundo. Mas, gente, você é um pai, uma mãe, um responsável, que quer, sim, participar desse processo de alfabetização do seu filho e quer saber mais. Ok. No final desse vídeo, eu vou explicar pra vocês alguns métodos de alfabetização que existem, que são mais utilizados pelas escolas e professoras, tá? Pra vocês, de uma forma geral, entenderem um pouquinho quando eu digo que existem técnicas. E existem técnicas diferentes. Bastante diferentes, inclusive. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é se vocês realmente querem ajudar o filho de vocês a aprender a ler e a escrever, vocês precisam se alinhar com a professora. Isso é essencial. Por que eu tô falando isso? Porque existem sempre, né? Aquelas pessoas, ai, pronto, virei professora, tô gostando, vamos, filho, vamos lá, B com A, B com EB. Gente, o que acontece? Muitos pais, eles ensinam os filhos do mesmo jeito que eles aprenderam na época de alfabetização deles. Mas, esquecem que a educação, ela se atualiza, né? Existem progressos, né? Nas metodologias. Então, o jeito que você aprendeu pode não ser o jeito que seu filho está aprendendo. Então, isso é uma informação muito importante, tá? Porque pode ser que a professora do seu filho trabalhe com o método fônico. E você está usando aí o método da cartilha, né? Então, assim... Ah, não, mas... Professora, eu tô ampliando aí o repertório do meu filho. Se ele não aprende de um jeito, ele aprende de outro. Tudo bem? Ok. Mas, corre também o risco do seu filho entrar numa confusão. Poxa, a professora me explica de um jeito, meu pai me explica de outro. O que eu faço, né? Então, precisamos nos alinhar. Vamos nos alinhar, pais e professores. Sim, esse é o segredo. Para a professora do seu filho, qual é o método que ela usa? Pergunta. Ai, vamos conversar um pouco sobre a alfabetização. Qual é o método que você usa? Como eu posso ajudar mais? Outra coisa importante. Existem casos no qual o pai, a mãe ou o responsável é oficialmente o professor dessa criança, tá? Por algum motivo. Ou porque a criança não pode ir para a escola, ou porque mora em outro país e na escola não tem português, né? Ou porque a escola é muito distante da casa. Enfim, existem diversos motivos. Se você for esse pai, essa mãe ou esse responsável que é o professor oficial do seu filho, aí é diferente, tá? E a gente precisa... Eu vou gravar, sim, um vídeo dando aí algumas coordenadas em termos de planejamento e estratégias, né? Para alfabetização. Mas enquanto esse vídeo não ficar pronto... Gente, me manda mensagem, por favor. Comente aqui. Tem as redes sociais também, lá no Instagram. Você vai lá, manda mensagem. A gente pode conversar sobre isso, se você for o professor do seu filho, né? E agora eu vou para a segunda parte do vídeo, que é a explicação de alguns métodos de alfabetização. Ok? Vamos lá? Gente, o primeiro método que eu queria explicar para vocês é o método tradicional, tá? É o método que provavelmente eu e você aprendemos a ler e escrever. Lembrando que nenhum método aqui é melhor do que o outro, tá? Inclusive, em sala de aula eles até podem se completar, ok? Mas eu quero mostrar para vocês que existem vários tipos de métodos, ok? E até porque esses métodos, pessoal, não é simplesmente... Ah, eu vou falar por dois minutos do método e já posso usá-lo. Não, exige estudo, né? Nós, pedagogas, estudamos aí de quatro a cinco anos. Inclusive, muitas de nós não vamos para a área de alfabetização, né? Por quê? Porque requer muito estudo, requer muita prática, experiência, né? Não é simplesmente assim, né? Então, assim, eu vou dar aí uma visão geral para vocês dos métodos que existem, ok? Então, método tradicional. Que é o método da cartilha? Qual que é o principal objetivo? É um método extremamente mecânico, né? Sem reflexão, né? A criança aprende, sim, a decodificar a palavra apenas, ok? Então, não existe contexto, contextualização, não existe reflexão nesse método, né? Então, é um método que já foi bem, né? Ultrapassado, digamos assim. Então, aquela coisa do Ivo viu a uva. Gente, quem que é Ivo hoje, né? Os novos métodos falam muito de contextualização, né? As palavras, elas precisam estar no contexto dessa criança para fazer sentido. Senão, fica aquela coisa de simplesmente, ah, eu decodifiquei. Ah, o que eu faço com isso? Outro método que eu queria explicar para vocês são as estratégias que estão dentro do método sintético, tá? O método sintético, ele começa com unidades, pode ser letras, pode ser sílabas, pode ser sons. E aí, ele expande para o todo. Então, começa com unidades pequenas e expande para o todo. São os métodos sintéticos. Então, dentro desses métodos sintéticos, estão o método silábico, tá? Então, por exemplo, a professora, ela explica, ela alfabetiza através das famílias de sílabas. Então, família da letra B. Bá, Bé, Bí, Bó, Bú, Bão. Família da letra C. E aí, por aí vai, tá? Então, ela ensina a partir da sílaba. Então, esse é o método silábico, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre o método fonético ou fônico, que também está dentro dos métodos sintéticos, porque parte ali de uma unidade para depois e para o todo, tá? E qual que é essa unidade? É o som, é o fonema, tá? Então, a criança, ao invés dela aprender o nome das letras, ela aprende o som das letras. Daí tem uma diferença. Por quê? Porque o A, ele pode ser o A ou pode ser o ã. O E pode ser o E ou pode ser o É. E assim por diante. Todas as letras do alfabeto têm sons. E essa letra pode receber, inclusive, mais de um som. Então, no método fonético, esses sons vão sendo gradualmente adicionados. Inclusive, existe uma sequência para adicionar esses fonemas. E eu acho muito interessante isso, pessoal, porque, inclusive, se a criança for exposta a mais línguas, né, então, além de português, ela aprende inglês, ela aprende outras línguas, esse método é muito interessante, porque dá para adicionar os fonemas para aquela letra, né? Então, no inglês, por exemplo, o A, ele tem outros sons, né? E o U tem outros sons. E assim por diante. Então, é muito interessante isso. Conhecer o método fonético. Gente, agora eu queria falar sobre os métodos analíticos, tá bom? Os métodos analíticos, eles são basicamente o contrário dos sintéticos. Por quê? Porque ele começa com a exposição de um todo, e daquele todo vai afunilando até chegar nas unidades. Sim, é um método muito interessante, porque ele atende muito bem ao letramento, no sentido da pessoa, da criança, né, que está sendo inserida ali naquele método, entender, compreender primeiro o contexto, né, da onde aquilo vem, da onde aquela letra vem, da onde aquela palavra vem, né, por que aquela palavra faz sentido ali. Então, é um método muito reflexivo, tá? Muito utilizado também nas escolas, ok? Gente, o que é importante pensar? Que às vezes, aquele método dá muito certo para muitas crianças, mas pode ser que aquele mesmo método, que está super dando certo para aquelas crianças, não dê para uma ou para a outra, entendeu? Então, assim, é importante você também, mãe, pai, e responsável, saber que existem, né, várias métodas, várias técnicas aí para a criança aprender a ler e escrever. E muitas vezes a gente acha que se não, que só existe uma, né, ou a... E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que se inscrevam no canal, sim, compartilhem o vídeo, sim, comentem se gostaram, falem outros métodos que vocês conhecem que está dando certo. Vou ficar muito feliz, porque sempre é tempo de aprender também, não é verdade? É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!